Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora do Sérgio Massa, que tá sorteando carro e eletrodoméstico pra ver se estimula a economia argentina. Na verdade, ele tá querendo fazer isso pra ver se consegue a reeleição dele. Cara, olha o desespero desse pessoal, cara. Mas olha só, eu tenho que alertar uma coisa pra vocês, né? Eles estão no mesmo desespero que a esquerda aqui no Brasil. A esquerda aqui no Brasil tá desesperada do mesmo jeito que eu tô falando pra vocês. Vocês olham essas decisões do STF, estabanadas, totalmente sem sentido, totalmente sem lógica? Isso é desespero. O pessoal está desesperado, porque eles percebem que não conseguem ganhar mais corações e mentes das pessoas. Estão sem chão, tem que arrumar um jeito de se ater ao poder, de segurar o poder, e estão vendo que não conseguem, né? E o Massa tá na mesma coisa. Mas existe uma diferença grande entre Brasil e Argentina, que é justamente lá eles não têm um STF maluco igual o nosso. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba Ancapsubot lá no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Agradeço a você que tá assistindo o nosso vídeo também. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O Sérgio Massa, vocês sabem, é o herdeiro político do Alberto Fernandes. Alberto Fernandes é o atual presidente da Argentina, é o esquerdista de lá e o Sérgio Massa herdou esse capital político porque o Alberto Fernandes desistiu, cara. O Alberto Fernandes desistiu, viu que não tinha nem chance de conseguir controlar a Argentina. Aí o Sérgio Massa acabou entrando no lugar dele, é o super-ministro da economia lá, ele que manda tudo no governo argentino nesse momento, a verdade é essa, e ele tá tentando se candidatar agora e não vai conseguir, a gente sabe que não vai conseguir. Nem ele, nem o Sérgio, nem o Alberto Fernandes, nem a Cristina Kirchner estão, fracassaram, né? E é isso que tende a acontecer em toda a América Latina. É o que eu falei pra vocês, que esse é o grande fenômeno que tá acontecendo, né? A América Latina, ela vinha de uma onda vermelha muito séria, aí o pessoal da direita finalmente acordou, não vamos botar gente da direita e coisa e tal, elegeram o Macri lá na Argentina, elegeram o Bolsonaro aqui no Brasil, o Trump nos Estados Unidos, todos os países da América Latina tiveram uma tendência mais à direita, né? Só que aí a esquerda ficou preocupada, a esquerda ficou, caramba, como é que pode, né? A gente tá perdendo o poder assim, na moleta, esse negócio de democracia não era pra funcionar assim, a democracia pra esquerda, vocês sabem como é que funciona, né? É só pra eles chegarem no poder, depois que eles estão no poder, não é pra sair depois não, não tem esse troço não. A esquerda latino-americana sempre encarou a revolução comunista como ideal, e coisa e tal, sempre amou Fidel Castro e a revolução cubana, esse troço todo. Então esse pessoal sempre usou a democracia pra chegar ao poder, mas nunca acreditou de fato em democracia. No que começou a perder a eleição, não, não pode, não sei o que lá, e vieram com esse esforço todo. Olha o esforço que a esquerda teve que fazer pra tirar Bolsonaro do poder aqui no Brasil, né? Descondenou o Lula, jogou por terra todas as jurisprudências, todas as lógicas do devido processo pra descondenar o Lula, pra permitir que ele concorresse a eleição, fizeram o diabo a quatro pra favorecer o Lula na eleição ao invés do Bolsonaro. Eu já falei pra vocês, não acredito que tenha fraude nas urnas, mas que teve algumas decisões ali sobre aquele negócio das rádios do Nordeste, por exemplo. Pra mim aquilo é um grande ponto de interrogação. Ninguém estudou esse negócio pra dizer realmente se teve favorecimento pro Lula ou não. Eu suspeito que teve sim. Então, no final das contas, essa história toda ficou muito tenenciosa pro lado da esquerda na eleição. E o que aconteceu foi isso, né? Conseguiram botar o Lula no poder, botaram o Jabutila no alto da árvore. Com 0,9% de diferença ali, mas conseguiram. Agora, tá arriscado acontecer aqui no Brasil o que tá acontecendo lá na Argentina. O Alberto Fernandes conseguiu voltar ao poder depois do Macri. Lá também eles fizeram o diabo. Não sei se vocês lembram disso, mas na eleição em 2019, teve muita denúncia de fraude, de problema, de voto duplicado e não sei o que lá. O pessoal tem essa ideia. Eu acho uma perseguição danada que o pessoal tem contra a urna eletrônica aqui no Brasil. Ela, na verdade, diminui a possibilidade de golpe no final das contas, né? Agora, eleição, amigo, o que tem de rolo em eleição não tá no gibi, né? E qualquer eleição com voto contado, com voto impresso, com voto desimpresso, com voto qualquer que seja, a única eleição possível que é isenta de críticas é a eleição totalmente aberta. Aquilo que cada brasileiro vai lá e diz, eu voto em fulano. Todo mundo fica sabendo em quem todo mundo votou. Essa eleição você teria certeza de quem ganhou a eleição. Mas saindo disso, sempre vai ter suspeita de fraude. Esse negócio de colocarem a culpa na urna eletrônica é um absurdo que o pessoal faz aqui no Brasil, porque ela minimiza o problema das fraudes na eleição, né? Mas, enfim, teve suspeita de fraude lá na Argentina em 2019 também, quando ganhou o Alberto Fernandes, foi a mesma coisa. A esquerda fez de tudo pra voltar ao poder, achando que ia voltar ao poder e aí ia resolver o problema, aí ia conquistar corações e mentes dos argentinos. E aí, o que aconteceu? Tragédia. Hoje em dia, a esquerda, as ideias da esquerda, são simplesmente incompatíveis com a economia moderna. Aí o Alberto Fernandes fez um monte de merda lá, a economia só piorou, a inflação explodiu, ele próprio desistiu de governar porque viu que não tinha o que fazer com aquilo ali, e só fazia merda. Repara, o que está acontecendo hoje em dia? Hoje em dia, com a informação descentralizada e distribuída, as pessoas estão muito mais espertas sobre como funciona a economia real. Então, aqueles chavões que o pessoal da esquerda fazia até bem pouco tempo não colam mais. Ah, ainda tem o pessoal alienado que ainda acha que, não, imprimir dinheiro não causa inflação. Não, a inflação é culpa do empresário malvadão que fica lá aumentando os preços e coisa e tal. Tem alienado que pensa isso? É lógico que tem. Sempre vai ter uma turminha dos alienados, alguns porque são alienados mesmo, outros porque estão ganhando dinheiro com isso, então fingem que são alienados, que não sabem que estão fazendo mal, mas jogam a mesma desculpa. A verdade é essa. Hoje em dia, esse pensamento da esquerda é muito pior, a coisa toda é muito pior do que a esquerda pensa. A esquerda acha que a direita cresceu porque Bolsonaro montou uma rede de robôs na internet para fazer não sei o que lá, eles acham que Bolsonaro que fez a esquerda cair de poder aqui no Brasil. Não foi isso, esse pessoal não entendeu ainda. O mundo mudou, a esquerda ficou ultrapassada, é inevitável que a esquerda vai perder poder. Pode não ser agora em 2026 no Brasil, pode ser mais pra frente, não sei. Não tenho bola de cristal, não sei qual é o futuro. Mas a tendência é essa, cada vez mais a esquerda vai falhar. E com a esquerda falhando, não tem jeito. Abre espaço pra direita, né? E agora o Sérgio Massa já tá no desespero do desespero pra tentar se eleger, porque vocês sabem, né? A situação lá, a gente falou no vídeo ontem, né? O Milley vai ganhar no primeiro turno. Já tá com mais de 40% dos votos e bem mais do que 10% que precisa de diferença pro segundo candidato para ganhar no primeiro turno, né? E à medida que o tempo tá passando, o que que tá acontecendo? O pessoal que votava no PSDB de lá, que é na Bullrich, né? No Runtos por El Câmbio, que é o partido do Macri, o pessoal tá migrando pro Milley, porque tá vendo que o Milley vai ganhar, né? Todo mundo gosta de votar em quem ganha, né? Então, é o que eu falo pra vocês. Essa ideia de terceira via, não, vamos fazer um candidato da direita bonitinho. Esquece, nunca, não vai haver terceira via no Brasil. Isso é uma impossibilidade matemática. Mesmo que o Gilmar Mendes prenda todo o pessoal da direita do Brasil, seja lá quem for que vai competir com o Lula na próxima eleição, vai ser alguém da extrema direita, do mais fora do padrão da esquerda possível, sempre. Esquece Moro, esquece Gentili, esquece PSDB, esquece, não tem chance. É Bolsonaro ou alguém ainda mais radical que Bolsonaro que vai ser o candidato em 2026, né? O pessoal não se deu conta disso. Eles vão perceber em 2026 que, na verdade, eles queriam Bolsonaro. Eles torciam pra ser o Bolsonaro, na verdade, porque quem vai surgir vai ser ainda mais radical do que eles. Porque essa é a natureza do jogo. Se tornou impossível o meio campo ali nessas ideias. Não existe mais meio termo nisso daí, né? Olha os Estados Unidos. O pessoal lá, mesma coisa. Os democratas fizeram o que puderam pra voltar ao poder. Caramba, teve voto por correio, sem verificação de assinatura, uma coisa assim fantástica pra conseguir botar a esquerda lá. O que que tá acontecendo agora? Tá lá de novo Trump e Biden e Trump tá ganhando. As pesquisas tá ganhando do Biden. Não tem jeito. Vai acontecer a mesma coisa aqui no Brasil. Eu não duvido nada que o Brasil chegue no mesmo caminho da Argentina, que o Lula desista do governo dele em algum momento porque simplesmente não consegue mais tratar a economia. Olha só, o cara só faz merda na economia. É exatamente o que aconteceu com o Alberto Fernandes, né? É verdade, o Alberto Fernandes teve o azar de ter a pandemia no governo dele, né? Isso daí é uma coisa que realmente foi um caso que prejudicou ele, como prejudicou o Bolsonaro, não tenha dúvida nenhuma. É um evento que nenhum dos dois teve culpa, mas que prejudicou, né? Principalmente pela decisão do Alberto Fernandes de seguir todos aqueles princípios de não lockdown e não sei o que lá, um monte de besteira. Enfim, espera-se. Não vamos ter pandemia até 2026. Mas, de qualquer forma, não existe nada pior no mundo para a economia do que socialismo. E é o que o Lula está querendo. O Lula está botando socialismo para tudo quanto é lado no governo brasileiro. Meu amigo, isso é muito pior que pandemia, muito pior que guerra nuclear, é muito pior do que qualquer coisa. Isso destrói a economia muito rápido. A gente já está vendo sinais disso nos indicadores aqui no Brasil. A coisa vai para o saco rápido. Eu não duvido que o Lula desista de governar, igual o Alberto Fernandes desistiu de governar a Argentina antes do fim do mandato dele. E aí, meu amigo, vai acontecer a mesma coisa. Quem vai disputar com o Lula ou o pau-mandado do Lula lá em 2026 vai ser alguém ainda mais à direita que Bolsonaro. Chega a ser engraçado. Já estão na fase de sorteio de carro e eletrodoméstico para a população. Os caras não sabem o que fazer. Mas tem esse problema. Porque lá eles têm o STF, mas o STF não é radical como aqui do Brasil, que tomou para si a coisa de governar o Brasil. O STF hoje em dia já é o governo do Brasil. Ele que manda no final das contas. O Lula fica ali distribuindo cargo para todo mundo, mas quem manda mesmo no Brasil, quem faz as leis, quem decide para que lado que o Brasil vai é o STF hoje em dia. E isso é um problema, porque isso daí só tende a piorar. Eu acho que isso cai. Eu acho que isso daí em algum momento vai desabar esse castelo de carta que o judiciário brasileiro montou. Porque simplesmente não tem chance de um Brasil... Isso seria uma volta à monarquia absolutista. Não uma monarquia, mas uma oligarquia. Você tem ali o grupinho dos 11 que mandam e tudo no Brasil. Isso não tem como dar certo no final das contas. Mas vamos ver. Eu estou achando que a gente vai no mesmo caminho de 2026. Desabamento econômico completo. E aí talvez a gente vai ver o pessoal do STF clamando pela volta do Bolsonaro, porque ele é menos radical do que o que vai aparecer por aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.